Hoje, quinta-feira, 27 de junho, estou antecipando hoje o vídeo sobre a lua minguante que acontece amanhã, dia 28, a 7 graus do signo de Ares. E a vigência dessa fase da lua minguante vai desde amanhã, dia 28, até 5 de julho, quando ingressa a lua nova. Então, esse vídeo, essa conversa que a gente vai ter hoje sobre a lua minguante, que começa amanhã, dia 28, sexta-feira, e que prepara a lua nova do dia 5 de julho. Prepara o terreno. A fase da lua minguante é exatamente sobre isso, limpar, capinar o terreno para deixá-lo pronto para o plantio que se dá na lua nova. Essa lua minguante em Ares vai nos dar energia, coragem e disposição para, em um único golpe, ceifarmos o que e onde precisar ser reduzido. Desde quilos a mais e despesas, principalmente as que não param de crescer, e hábitos, esses que a gente tem maior dificuldade de largar e sabe que precisa deixá-los de lado ou, pelo menos, diminuir a frequência. Para quem estava aguardando a boa fase da lua para algum procedimento ou cirurgia eletivos, chegou à boa fase. Ser enérgico e decidido em relação a atividades, expectativas, empreendimentos, empenhos que não rolaram, não provaram ser satisfatórios, não geraram frutos suficientemente compensadores na lua cheia. E revisar as estratégias para a gente modificar os resultados a partir da próxima a lua nova é o melhor que se pode fazer durante essa fase da lua minguante no signo de Ares. Então faça uma lista, uma listinha do que você precisa diminuir ou rever para ter resultados melhores adiante e parta para a ação, sem dó. Estamos com a lua minguante no signo de Ares. É para isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto